Galera, dia 21, 22 e 23 de outubro, o Maico de Teixeira de Freitas presente em Joaquim Tavra. Meu parceiro Silvestre aí, meu patrão, tá organizando um grande evento aí. Vou tá junto com os outros Tacos Fortes aí, Bahia de Mauá, Bebezão de Brasília e outros Tacos Fortes do Brasil. Beleza, galera? Quero convidar todos vocês pra participar desse grande evento. Tamo junto. Abraço. Salve, salve, pessoal. Passando aqui pra convidar aí todo o pessoal pra dia 21, 22 e 23 de outubro, na cidade de Joaquim Tavra. Grande e mega torneio do nosso amigo e patrão Silvestre, sua melhor fotografia aérea, sua melhor imagem. Com participação aí de Baianino e Mauá, Maico Teixeira de Freitas, João Paulo Gradeador. Já lembrando aí, pessoal, dia 22, às 11 horas da manhã, tem mega desafio entre Baianino e Mauá e Silvestre, galera. Transmissão ao vivo aí pra todo o Brasil. Se inscrevam no canal aí, Sinucas Brasil. Mega evento aí em Joaquim Tavra, aqui no Paraná. Tamo junto aí, Silvestre. Forte abraço aí. Mega evento aí, galera. Vamos lá. Amém. Obrigado.